A baiana está lançando, quando está enxerando, o que desenrola, bate, joga de ladinho Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? E fala aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro, seja bem-vindo a mais um vídeo Seguinte rapaziada, hoje vamos bater cabeça aqui, bater a cachola velha aqui Pra não pensar, pra não fazer o suporte da bateria e ver se não mexe nesse bendito tanque aqui rapaziada Uma coisa que um inscritinho nosso falou aí pra nós aí é o Victor Se ele estiver escutando esse vídeo aí, ele vai dar um salve pra nós aí, fechou? Ele deu a ideia de pegar esse tanque, como eu ia cortar esse tanque no meio rapaziada E fazer esse jeito aqui mais ou menos, ó, pra vocês terem uma noção Os dois emendados juntos Fica até legal rapaziada, porém aquela é diferente desse daqui Então se eu conseguir achar, vou correr atrás e achar outro desse daqui rapaziada Pra nem fazer desse jeito aqui, emendando um no outro, tá? Pra deixar ele de lateralzinho assim depois, entendeu? Juntar um assim de boca, de cima com a boca de baixo E depois deixar ele de lateralzinho Eu vou correr atrás de um tanque desse Se achar, show de bola, né? Faz esse trampo aí Se não achar, fodeu tudo aí, eu não sei Eu vou experimentar cortar esse tanque aqui, rapaziada Já Porque se perder esse tanque, já tá perdido mesmo E se eu fosse fazer com esse tanque aqui, eu ia tirar essa parte de baixo De tudo jeito Então eu vou tirar essa parte de baixo Pra nós vestir em cima daquele ali Do jeito que tá aqui Pra nós ver se ele vai casear ali Se vai dar pra nós soldar um no outro aqui Ou se não vai ter que achar um tanque desse aqui mesmo, fechou? A parte da adaptação da bateria aqui, rapaziada Vou fazer uma caixinha quadrada mesmo, tá? É só no tamanho da bateria aqui Pra nós poder encaixar E ela ficar escondida dentro dessa caixinha Depois a gente pinta a caixinha Põe uns adesivinhos ali pra ficar bonitinho Pra não ficar parecendo a marca e a cor da bateria também Tranquilo, rapaziada? Mas vamos ver aí Vou correr atrás dessa chave Pra nós fazer esse suporte também E finalizar esse quadro aqui Pra nós estar pintando, rapaziada Então é só fazer o suporte ali Decidir sobre o tanque Se nós mexe ou deixe cimento E já partir pra parte da pintura aí Lembrando que a gente vai colocar a bateria no lugar Também E aí nós já vai passar toda a fiação Aqui por dentro do quadro Deixar um caninho por dentro do quadro Aqui pra depois nós conseguirmos passar o fio Mas vamos lá Vamos correr atrás dessa chaparia aqui E já tô trocando ideia com os contatos Pra ver se eu consigo um tanque Pra nós estar fazendo esses testes E ver se nós vamos conseguir fazer um tanquinho diferenciado Lembrando que se você não for inscrito Já se inscreve no canal aí Pra não perder esse projetinho Que no final, fi Vai ficar top demais Você tá doido E já senta o dedo no like também Pra dar aquela fortalecida Fechou? Tamo junto, é nóis Esquece Alguns momentos depois Opa! Três dias depois Que desgraça Misericórdia Meu Deus Mais tarde Tá aí rapaziada Já separamos aqui um lado Um tanque Fechou? Vamos ver como vai ficar Rapaziada Sem não No dia seguinte No caso rapaziada É outro tanque desse Que não vai ter que achar Que ele é maior Pra não cortar essa outra parte de cima aqui Pra não poder encaixar um no outro assim Rapaziada Ó Dá pra vocês terem uma noção aí Ó O que vocês acham? Eu acho que vai ficar da hora O complicado vai ser achar outro tanque desse Eu vou correr atrás desses tanques rapaziada Eu vou ir onde tudo O canto que eu sei Onde tem essa esqueta motorizada aqui Esquecer ferro velho E ver se eu acho Mas é Vamos ver Se eu não caçar nada Eu já volto com vocês É resultado aí E Ainda vai dar um adiantamento no quadro aí Fechou? Tamo junto Rapaziada Outro dia aí Seguinte Não consegui encontrar um tanque ainda Fechou? Vamos ter que deixar o tanque de lado Por enquanto Mas não tem problema Porque O jeito que eu quero fazer o tanque Dá pra nós pintar o quadro tranquilo E depois Colocar o tanque aí Fechou? O que que nós vai fazer Pra dar uma adiantada aqui Rapaziada Eu vou ali atrás ali Pegar o trike ali Vou tirar a embreagem dele Que é desse motor aqui Que nós estávamos usando no trike Fechou? Vou pegar a embreagem lá Vou colocar aqui no lugar aqui Pra nós ver onde o cabo vai passar Pra nós tentar Ver se nós consegue deixar ele o mais Rente o quadro aí O mais escondido possível Pra não ficar aquelas fios aí assim Fechou? Eu quero deixar o mais organizado Os cabos possíveis Pra ficar um pouco mais limpa A bike aí Rapaziada Lembrando também Que o suporte da bateria Eu não vou fazer Eu ia fazer uma caixinha de metal mesmo Fechada inteira Mas eu não vou fazer Eu vou deixar a bateria amostra Rapaziada Porque a bateria minha Eu vou estar comprando A bateria nova também E ela é menor Que essa daqui Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó Essa bateria Pode ver o tamanho dela Que ela fica Que ela fica bem próxima Aqui em cima Eu vou estar comprando Uma bateria nova Essa daqui Que eu vi no Mercado Livre Que tem E ela já vem com a capinha Por cima Rapaziada Que fica até estilosinha Tá? Aí dá pra né Passar o cabo Furar a capinha E sair os fiozinhos Por lá E eu quero deixar a bateria amostra Que o modelo dessa bateria Que não vai comprar E vai ser Vai ficar top Rapaziada Vai ficar legalzinho Desenho dela aí Então não vou estar fazendo Caixinha não Fechou? Fechou rapaziada Vamos lá Vamos meter mais Vamos lá no track Lá Vocês vão ver Como é que tá O track Também tá abandonado Rapaziada Tá feia coisa Vamos chegar lá Chega aí com nós Sabedinho Opa Olha pra você ver a situação Que tá o track Nossa rapaziada Abandonado aqui no fundo Daquele track Do lado da nossa oficina Que eu fechei aqui Fechou? Aquele quadrinho também Rapaziada Eu pintei ele faz tempinho já Mas a pintura ainda tá chique Ainda tá Vou tá comprando uns raio É Pra nós tá montando Esse quadro também Pra nós tá fazendo uns rolezinhos aí No pedal Fechou? Eu tenho Umas folhas de ar ali Que a Viper mandou pra nós também Modelo Brabus Coisa top rapaziada E vai ornar muito Com esse quadro aqui Fechou? Então em outros idos aí também Vai tá montando essa bike aqui Deixar ela montadinha Porque se precisar Fazer uns correm No pedalzinho Vai rapidinho Tranquilo? O track que tá aqui O bicho tá judeado Tá largado aqui Pra já Deu pau no motor lá Dando rolezinho Então ficou parado aqui Mas vamos lá Depois que nós terminar Aquela bike lá Rapaziada Aí vem e volta nele E dá um trato nele E finaliza ele também Pra deixar top Fechou? Tem um ar de moto também Que eu tenho ali Que eu ganhei Num parça nosso aí Que ela tá colocando Nela também E o guidão Que era daquela motorizada Que é aquele guidão reto Com as mesinhas também Pra trás né Vai tá modificando aqui Vai tá deixando um negócio Bem legal Lembrando que Lembrando que daí também Vai mudar o eixo Rapaziada Vamos fazer um negócio Bem feitinho Vamos fazer um negócio Mais bem feitinho Rapaziada Fechou Pra não ter problema nenhum Vamos mudar Tudo esse esquema aqui E depois fazer aquela Pinturinha caprichada também Tranquilo? Esse banco aqui Eu achei legal O formato dele Dá até pra mandar Fazer um carpeto nele Um estofado Pintop Aquele modelinho dele Vai ficar invocado No estofado Fechou? Mas vamos lá então Vamos tirar aqui A embreagem desse quadro Que eu esqueci de achar Vou ter que voltar lá Buscar rapaziada Puta que pariu Vamos tirar aqui Essa embreagem Eu acho que é só E esse aqui É o corta corrente Da motorizada Fechou rapaziada Vou pegar essa linha Já sorte isso aqui Já Lembrando que Se você tá curiosão Pra ver como é que é o Trike Dando um rolezinho Também vou deixar o vídeo Aqui na descrição Fechou? É só você acessar lá Que tem uns rolezinhos No Trike Top demais Rapaziada O bagulho é louco É muito gostoso de andar Nossa E divierte demais Então acesse o vídeo aí Vocês vão ver Que da hora que é Fechou? Agora comenta aí Quem de vocês aqui É da época Que nem tinha a oficina Aqui Lembra só? A oficina nossa Ela aqui Era uma tendinha Aquela tendinha de praia Que nós montamos aqui E era aqui Rapaziada Que nós mexíamos antigamente Colocava aquele trem lá Que tá com o ferro Véi lá Aqui de bancada Pra não mexer E daí fazia aqui A tendinha Se eu não me engano Vinha até aqui Onde tá meu pé Com o quadradinho fechado Era gostoso Mexer aqui Rapaziada É legalzinho até Mas Deu o fato Acontecido lá Que o vento veio Bateu Deu um pé de chuva Aqui Meu amigo do céu Tortou a barraquinha A barraquinha Rasgou tudo A lona Fudeu geral Rapaziada Não deu pra aproveitar nada Da barraca Tive que jogar tudo fora Inclusive os ferros dela Tá aqui Eu até guardei os ferros Caso não é precisar Essa chapalhada aqui É grossa Mas tá aqui Mais os ferros O resto de alumínio O resto que era de alumínio Rasgou tudo Rasgou não Quebrou Reganhou tudo Rapaziada Não teve solução Não teve Mais como aproveitar nada E a lona rasgou Geral Perdemos A nossa oficina Agora a gente tá com essa aqui Tranquilo Falta só fazer as portas O fechamento aqui Mas é isso aí O que acontece A gente tá pensando em mudar de casa Eu ainda não sei se a gente vai mudar Mas a gente tem a intenção de mudar Se a gente não tivesse a intenção de mudar Eu ia catar o trailer Levar lá atrás Lá naquele quadradinho E fazer um fechadinho Lá com telha de eternito Mesmo alguma coisa lá Aumentado um pouco Um pedacinho Aí mais o trailerzinho Ia ficar um espaço legal Rapaziada Mas eu ainda tô resolvendo Se a gente vai mudar de casa ou não Fechou? Se não a gente vai fazer Esse manuseio aí Pra fazer um negócio Mas bem feito pra trabalhar também É nóis Bom, já vamos lá então Rapaziada Vamos começar a montar as peças aqui E ver o que vai dar Essas cabaiadas Espalhadas por ali Vamos tentar organizar O máximo que nem conseguir Pra ficar um negocinho Legal E ver o que vai dar Conseguindo usar O próprio buraquinho Da mesinha Rapaziada Uns bagulhos Não sei o que vai aqui Deve ser Para lama Não sei o que é Mas ainda não tá usando ele Então ainda pode usar aqui Rapaziada Fechou? O que vocês acharam? Eu acho que ficou bom Essa organizaçãozinha aqui É bom que ainda não precisa Soldar nada no quadro Entendeu rapaziada Desses buraquinhos Que não é uso Pra passar os fios Do falo de milha Lá dentro do quadro Do falo de milha E do corta corrente Da bike aí Passa tudo dentro do quadro Daí nesse buraquinho aqui Fechou? Aqui rapaziada O acelerador O acelerador Mesmo esquema Foi passado ali Pelo buraquinho Ali tá A única coisa aqui Que aconteceu Que um BOzinho É Tá muito perto Aqui do cano Que você colocou aqui Mas eu não vou tirar Tá Aqui que acontece Cata outro Negocinho Daquilo ali Aqui ó Aquele eu entortei Tudo já Mas tem uns Que é curvado Já novinho Aí naiponha Que ele vai jogar Pra frente E esse cabo Vai ter que diminuir Rapaziada O cabo que vem Já no acelerador Da motorizada Ele é muito grande Tá Então vai ter que diminuir E fazer outra cabecinha Daquelas lá Que encaixa ali Aqui dentro No pistãozinho Ali Pistonete ali Fechou? Mas essa aqui É fase resolver Eu não sei Se eu coloco Uma pecinha Dessa daqui Aqui no quadro Pra segurar o cabo Entendeu? Ou se só Aquela peça Depois do cabo encurtado Ele já vai ficar Alinhado aqui Sem precisar Coisar ali Entortei o caninho De qualquer jeito Beleza rapaziada Mas depois Quando for fazer Faz um acabamento melhor Fechou? O que vocês acham? Eu acho que vou deixar Esse tipo de tubinho aqui E vou soldar Mais um Um bagulhinho Nesse daqui Aqui nesse cantinho Rapaziada Aí rapaziada Ele ficou o cabo de aço Aqui do 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 acelerador Beleza? Lógico que tá tudo Velhinho As coisas aqui Que ele não tá usando Pra adaptar É só pra Adiantar o lado nosso Aqui Fechou? Então vamos dar uma organizada Nesses cabos aqui Agora rapaziada Vamos ver o que Ainda consegue arrumar Aqui Pra esconder um pouco Né rapaziada Pra não ficar Essa fiação Sobrando feia ali Rapaziada As ligações Eu consigo fazer Tudo aqui embaixo Financiação E encostar aqui Bem embaixo Aqui da mesinha Bem dentro Da mesinha Que desse espaço Que tem sobrando aqui Fechou? Então quase não vai aparecer nada Aí daqui Só sai um fio Que vai lá Na bateria Pra puxar o fio lá Beleza? A partir de agora aqui O quadro já tá preparado Pra pintura Beleza? Falta o tanque Mas o tanque ainda consegue Fazer ele depois De pintado também Não tem problema O tanque é só fazer a parte Aí ainda dá um jeito De fazer ele De parafusar ele também No quadro ali Depois não só vem Acopla ele E fica filhazinho Tranquilo rapaziada? Fechou rapaziada? Mas por esse vídeo aqui É só No próximo vídeo Talvez se eu conseguir O tanque Já vem Na adaptação Fazendo o tanque Daquele tanque Daquele jeito Que a gente quer fazer Fechou? Ou se não Ajeitando esse quadro Pra preparação aí Fechou rapaziada? Espero que você tenha gostado aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra acompanhar esse projetinho Que vai ficar top demais Rapaziada Deixa o like Pra fortalecer E compartilha o vídeo Com os amigos Pra trazer os amigos Pro canal também Pra ajudar o canal Crescer cada vez mais E não conseguir trazer Mais conteúdo top Pra vocês aí Fechou rapaziada? Tamo junto Fica com Deus aí E até o próximo vídeo Fui